Bom, já vou avisá-lo logo no começo do vídeo. Não gosta de spoiler? Não leu os livros? Fecha o vídeo e vai assistir os outros vídeos do canal, porque não tem como eu falar desses livros sem falar muito sobre o que acontece neles. Vai ter muito spoiler sim. Hoje eu quero falar com vocês sobre dois livros. Como eu era antes de você e depois de você. Bom, então vamos começar aqui como eu era antes de você. Esse livro aqui vai contar a história da Lu, que é uma menina que tem potencial, mas nunca teve muitas oportunidades na vida. E também não tem muito direcionamento no que ela quer fazer aí da vida dela com relação à carreira e planos para o futuro. Ela trabalha num café há vários anos e ela tem uma família normal. Os pais dela têm dificuldade em manter a casa por falta de dinheiro. Ela tem uma irmã que já tem um filho e essa irmã dela teve que abandonar a faculdade, os sonhos de carreira dela por causa dessa gravidez na adolescência. E a Lu acaba tendo aquela vidinha sem muita expectativa, sem muita coisa diferente. Ela vive numa cidade pequena na Inglaterra, uma cidade que funciona ao redor de um castelo, que serve de ponto turístico para essa pequena cidade. Então meio que tudo que acontece ali na cidade gira em torno desse castelo. Toda a movimentação, alguns turistas e os negócios, os pequenos negócios que tem ali perto desse castelo. Só que um belo dia, a Lu é demitida do café. O café onde ela trabalha há vários anos vai ter que ser fechado por problemas financeiros. E aí ela se vê perdida e ela começa a arrumar uma série de empregos temporários. Até que as vagas ficam bem limitadas para ela, porque ela não tem nenhuma especialização. E aí o que acontece? Ela acaba encontrando um anúncio na agência de empregos para ser cuidadora de uma pessoa deficiente. E é nesse momento que a Lu vai parar no castelo da família Traynor. Ela vai cuidar do Will, que ela pensa ser um senhor idoso. E quando ela chega no castelo, ela descobre que é o filho do casal, o dono do castelo. Então a Lu acaba sendo contratada para cuidar do Will Traynor, que é um rapaz de 35 anos, que antes do acidente ele era uma pessoa bastante ativa, gostava de esportes radicais, tinha uma vida bem promissora, tinha uma carreira. Só que depois do acidente ele acabou entrando numa depressão profunda e para ele viver não tinha mais sentido. Ele tem todo o dinheiro, toda a comodidade que uma pessoa pode querer para cuidar da saúde dele. Ele tem médicos, fisioterapeutas, pessoas cuidando dele 24 horas por dia. Só que ele não tem mais um sentido, ele não encontra uma razão para prosseguir com a vida dele. A Lu começa então a trabalhar como cuidadora do Will. E ela tenta melhorar o dia dele, melhorar o humor dele, porque ela é uma menina super extrovertida e ele é totalmente o oposto dela. Ele é extremamente amargurado, mal-humorado. Aos poucos a Lu vai acabar percebendo que não adianta ela se esforçar, que ela precisa fazer só o básico nesse emprego, porque ela não vai conseguir conquistar a simpatia do Will, ele não gosta dela e ela se resume a fazer o trabalho dela. Só que aí ela acaba ouvindo uma conversa da mãe dele, falando que o Will pretende se matar. Ele não está contente com a vida que ele está levando, todas as possibilidades que ele tinha para o futuro dele foram descartadas após o acidente. Então ele quer ter uma morte assistida numa clínica na Suíça. E a razão pela mãe dele ter contratado a Lu é justamente um último recurso, uma última tentativa de fazer ele enxergar o lado bom da vida. Na metade para frente do livro, os dois protagonistas começam a se entrosar melhor, se conhecer melhor. E eles acabam tentando abrir os olhos de cada um deles para o que a vida tem a oferecer. Ao mesmo tempo que a Lu quer mostrar para o Will que mesmo ele estando na cadeira de rodas, ele tem possibilidade de ser feliz, ele pode encontrar grupos de apoio, pode encontrar atividades que vão preencher o dia dele, o Will tenta fazer a mesma coisa pela Lu. Ele quer mostrar para a Lu que existe vida além daquela cidade pequena, além da família dela e que ela tem potencial para conseguir os objetivos dela. E a partir daí a história vai caminhando para um possível romance entre os dois. Só que a Lu tem um namorado. Ela tem um namorado que se chama Patrick. E que ele é quase um personagem inexistente no livro. Ele aparece poucas vezes, ele não dá atenção nenhuma para a Lu. E ela não acha ruim ele não dar atenção para ela, porque ela também não dá atenção nenhuma para ele. Eles estão num relacionamento que começou com o objetivo, só que acabou durando por comodidade. Então nenhum dos dois tem vontade de dar sequência a esse relacionamento. E à medida que ela vai se envolvendo com o Will, ela vai percebendo que tudo que ela queria num relacionamento não está nesse relacionamento dela com o Patrick. Só que o livro realmente termina com o Will indo para a Suíça, para a clínica onde ele vai ter a morte assistida dele. Mesmo contra a família. E a Lu acaba aceitando essa situação, porque ela ama ele e ela quer estar do lado dele nesse momento aí, nos últimos momentos dele. Esse livro aqui, então, ele vai terminar assim, tentando passar uma mensagem de que a Lu ama tanto o Will, que ela prefere abrir mão dele, deixar ele partir, para acabar com o sofrimento dele. Esse livro, principalmente o filme, foi alvo de muitas críticas, falando que eles representam as pessoas com deficiência de uma forma muito negativa. Muitas pessoas entenderam esse livro, essa história, como se uma pessoa com deficiência não tivesse motivo nenhum para viver, e todas as pessoas deficientes realmente preferem a morte do que continuar vivendo a vida que levam. Esse livro aqui foi bem rápido para ler. Eu li ele de um dia para o outro. Ele é uma leitura de entretenimento, é aquele romancezinho gostoso para você ler, se distrair. Tem algumas questões aqui que talvez façam você pensar um pouco, né? Será que você seria capaz de abrir mão de uma pessoa só para ver o bem dela? Então, acaba assim, né, meio que questionando, propondo essa questão para a gente, se a gente seria tão altruísta assim, ou se a gente seria bem egoísta e querer ficar com a pessoa para a gente, mesmo ela sofrendo, mesmo ela com todos esses problemas. Então, nós temos o livro Depois de Você, a continuação. Esse aqui não é um livro de romance, ele é um drama, e eu gostei muito mais do segundo volume do que do primeiro. O primeiro é um romance, ok, tem aquele lance, né, do Will Treynor ser preso à cadeira de rodas. Esse livro aqui, ele vai se passar algum tempo depois do final do primeiro livro, da morte do Will. A Lu, ela foi para a Europa, morou um tempo em Paris, só que ela só viveu lá, ela não teve nenhuma conquista, ela não tomou nenhuma decisão importante, ela não decidiu que rumo que ela ia seguir para a vida dela. E aí, quando ela volta para os Estados Unidos, com o dinheiro que ela ganhou de herança do Will, ela compra um apartamento, ela meio que mobília o apartamento, só que ela não transforma esse lugar na casa dela, é só um lugar onde ela dorme e depois ela vai para o trabalho. Ela arrumou um trabalho num bar de um aeroporto, então ela continua tendo exatamente a mesma vida que ela tinha antes de conhecer o Will Treynor. Ela continua não tendo objetivos, ela continua não desenvolvendo o potencial dela. e o começo do livro é bem maçante. Até você pegar o ritmo dele, ele é meio estranho. Só que depois algumas coisas vão acontecendo que vão dando aí um ritmo um pouco mais acelerado para o livro e vai despertando o seu interesse por ele. Primeiro, a Lu, ela costuma beber muito, ela tem aumentado um pouco a quantidade de bebida que ela ingere aí, e ela mora num apartamento e até um dia ela vai para a sacada desse apartamento e ela pensa ter visto alguma pessoa nessa sacada e ela acaba caindo da sacada. Do terceiro, quarto andar, não me lembro. Ela se arrebenta toda e os paramédicos socorrem ela. Um desses paramédicos é o Sam, que vai ter aí uma participação no decorrer da história e durante todo o começo do livro vai mostrar como que é a vida depois do Will Treynor. Então, a gente tem o costume de ver aqueles livros de romance ou os filmes de romance onde tudo tem um fim bonito ou mesmo os filmes e livros que tem finais tristes nunca se mostra o depois. Porque a gente termina aqui com a Lu sozinha, o homem que ela amava morreu e como que ela vai dar continuidade à vida dela? E é isso que vai mostrar aqui. Então, ele é bem mais irrealista nesse sentido. Não adianta a gente pensar que ela ia ir para Paris tomar um cafezinho e ficar de boa lá, sendo que ela teve uma experiência, na verdade, traumática com o Will. Ela se apaixonou por um homem que logo em seguida morreu e agora ela está, mais do que nunca, sem rumo e perdida. Ela vai começar o processo de recuperação dela do acidente, depois de ter caído da sacada e, ao mesmo tempo, ela começa a frequentar um grupo de ajuda, um grupo de terapia para pessoas que estão em luto. Lá ela conhece várias pessoas, mas ela não se relaciona com nenhuma delas. Ela vai lá, ouve as histórias dessas pessoas, mas não compartilha a história dela. E o livro vai dando sequência até que chega um ponto onde ela conhece uma menina que, supostamente, é a filha do Will Traynor. E aí você começa a achar meio estranho porque o livro parece que vai virar um grande caso de família. Essa menina é uma menina rebelde, ela é filha de uma família bem abastada e ela é aquele estereótipo de menina rica, mimada e desenfreada. Ela faz o que ela quer, ela bebe e ela vai buscar a Luisa no momento que ela descobre que o pai dela era o Will Traynor e ela vai buscar as origens desse pai dela. E a partir do momento que a Lu se vê nesse emprego que ela não gosta, nessa situação familiar que não é a ideal, sem perspectiva de vida e na hora que aparece a filha do Will, ela pensa Nossa, é agora que eu vou arrumar alguma coisa pra fazer a minha existência valer a pena. Então o livro vai começar a todo momento com a Lu tentando validar a vida dela através da filha do Will. Ela quer salvar a menina, ela quer proteger a menina, ela quer colocar a menina nos eixos. Nesse livro aqui, os personagens coadjuvantes têm uma participação um pouco maior e, na verdade, bem interessante. Esse livro aqui vai mostrar a mãe do Will que depois da morte do filho ela ficou totalmente devastada, destruída e ela acabou se retirando indo pra uma cidade minúscula morando numa casa sozinha se escondendo aí do mundo. Já a mãe da Lu que era aquele estereótipo de dona de casa mulher que foi criada, né meio que oprimida pelo papel de mãe e dona de casa dela descobriu agora os textos feministas e a mãe da Lu agora quer viver a vida dela então ela briga com o marido a todo tempo ela discute o papel dela como mulher dentro da casa e na sociedade e é bem interessante ver essa transformação da mãe da Lu de mulher submista de dona de casa pra essa mulher que tá se informando e que tá buscando os direitos e as possibilidades dela. A partir desse momento o livro, então, vai mostrar a tentativa da Lu de colocar a vida dela nos eixos. Ela tem esse relacionamento com o Sam que parece não dar certo porque ela vive a sombra do luto que ela sente pelo Will ela vai tentar a todo custo arrumar a vida da filha do Will então ela começa a colocar a vida dela em segundo plano mais uma vez pra tentar ajudar outras pessoas e esse é o grande problema dela aqui no livro a todo momento ela não quer colocar ela em primeiro lugar ela não quer se priorizar de maneira nenhuma então esse segundo livro tem alguns temas bem mais dramáticos ele vai mostrar como que a pessoa tenta superar o luto tem as histórias das outras pessoas que frequentam o grupo de apoio que a Lu frequenta e que são bem interessantes de pessoas que perderam parentes, companheiros há muito tempo e eles continuam tentando superar esse luto bom, então pra você que gosta de romance esses dois livros são opções óbvias pra você você com certeza vai gostar deles pra você que quer buscar um romance que não vai tomar muito teu tempo que você quer ler alguma coisa diferente vale a pena ler os dois são leituras fáceis, rápidas esses romances aqui não são tão óbvios eles trazem algumas questões aí que você pode se aprofundar além do romance além da história de amor dos protagonistas então pessoal, se você gostou do vídeo curta, compartilhe se você não gostou do vídeo comenta aí o que você acha do livro se você leu, se você gostou ou não se inscreva no canal e até a próxima leitura e até a próxima leitura e até a próxima leitura e até a próxima leitura